Olá, sejam muito bem-vindos e no vídeo de hoje vamos ver a diferença entre investir o dinheiro e alugar uma casa ou adquirir um imóvel. Qual que vale mais a pena? Vamos ver juntos! Bom, antes de entrar no vídeo propriamente dito, nós vamos dividir esse vídeo em duas partes. Primeiramente vamos considerar a parte financeira, que vai envolver um pouquinho de contas, gráficos, que você pode aplicar a sua realidade, que cada custo de cada cidade é um pouco diferente, as taxas de custo que você consegue, entre outras coisas. E depois vamos fazer umas considerações que talvez envolvem uma questão pessoal, se pra você é mais vantagem ou não. Então se você não se interessa muito pela parte financeira, eu já adianto que na maioria dos casos, de fato investir o dinheiro é mais vantajoso, embora a gente vai ver isso na prática. Mas depois você pode passar pra parte 2 do vídeo, que vamos ter outras considerações que são além das financeiras. Vamos analisar um caso real, que foi da minha própria casa. O valor do meu imóvel, na época que eu fui adquirir, ele valia 142 mil reais à vista, quando eu fui comprar. Pra poder financiar ele, que foi o que eu fiz, eu tive que dar uma entrada... Os números são aproximados pra ficar mais simples o cálculo, mas é bem próximo disso. Eu dei uma entrada de 40 mil reais, eu gastei mais ou menos 10 mil reais com documentação, que é as aprovações da caixa, cartório, entre outras coisas. Então isso dá um total, um subtotal de 50 mil reais, que foi, vamos dizer, como se fosse a entrada pra me comprar, né? Só que como só 40 mil é pra entrada ou roda da documentação, então quer dizer que eu tive que financiar 102 mil, que é a diferença entre 142 mil com a entrada de 40 e 102 mil financiado. Como que ficou? Ficou mais ou menos uma parcela... Eu arredondei, porque também tem as taxas da conta, que você é obrigado a manter, entre outras coisas. Mas eu arredondei pra uma parcela de 820 reais. Então se eu pegar 820 reais vezes 360 meses, eu vou desembolsar um total de 295 mil reais de parcela. Somando mais os 50 mil que eu gastei com documentos, entre outras coisas, eu vou desembolsar pra adquirir esse imóvel de 142 mil, 345 mil reais ao total. Então esse é o valor total que eu desembolsei pra adquirir um imóvel de 142 mil. É claro que ao longo desses anos, desses 30 anos de financiamento, o imóvel vai valorizar, tende a valorizar, né? Pelo IGPM, IPCA, enfim, bairro, crescimento da cidade, entre outras coisas. Mas por outro lado, por mais que eu tenha escolhido uma parcela que tende a decrescer e seja fixa, na prática, essa parcela tende a subir. Porque no caso da minha, ela tá atrelada a TR, que é uma taxa de referência. Então todo ano ela sobe um pouquinho, embora também vai caindo. Então no frigir dos ovos ela acaba subindo, não desce como as pessoas, a maioria das vezes, acreditam. E mesmo que você pegue uma tabela price, que tende a desvalorizar, né? Uma tabela saque, na verdade. Mesmo assim, ela tem uma correção anual. Então o que eu fiz? Eu vou desconsiderar a valorização do imóvel, assim como eu vou desconsiderar a parcela subir. E fica mais ou menos elas por elas. Então nesse caso desse cálculo, nós vamos ignorar a inflação, porque os dois lados da moeda vão sofrer inflação. Tanto no investimento, como no valor do imóvel, como também a parcela. Será que são proporcionais? Não, não são. Porque talvez o imóvel valorize mais do que a inflação. Ainda assim, como é pra fazer um cálculo humanamente possível, nós vamos partir dessas premissas de anular a inflação. E o que dizer de investimento? Vamos supor que eu tivesse pego esses R$50 mil iniciais, repetindo os R$40 mil da entrada e R$10 mil do documento, eu fizesse um aporte, um investimento conservador. Eu coloquei um rendimento médio com esses R$50 mil de R$350 por mês. É possível conseguir mais? Sim. Existem investimentos, especialmente em renda variável, como fundos imobiliários e entre outras coisas, que é possível render R$500, R$600 ou até mais por mês. Mas eu coloquei um investimento conservador que pague apenas 0,7% acima da inflação por mês. Talvez um tesouro IPCA, um tesouro Selic, que hoje tem alta, entre outras coisas. E além desse rendimento de R$350, nós temos que lembrar que eu desembolsaria todo mês R$820, que é a parcela. Ou seja, então se eu somar os R$350 que entra, mais R$820 que eu desembolsaria, isso me daria aproximadamente R$1.200 por mês. Tanto do que eu rendo como eu desembolso. Para me alugar uma casa similar à minha, eu gastaria uns R$650 por mês, aqui na minha cidade, que é uma cidade pequena. Na verdade, eu conseguiria alugar uma casa como a minha até por menos valor que isso. Mas como eu vou fazer um cálculo um pouco mais realista, eu vou colocar como se o aluguel fosse mais caro do que de fato é. Até porque para ter essa margem da questão da inflação e ter outras coisas. Isso significa que me sobraria todo mês, pagando aluguel, ainda me sobraria R$520 para me poder continuar investindo. Se eu pegasse esses R$520 mil e eu investisse em uma taxa acima da inflação de 6%, que é muito possível com o Tesouro Direto, por exemplo, que paga às vezes IPCA mais 6, sendo bem conservador, eu conseguiria uma taxa dessa. Isso significa que em 140 meses, que equivale a mais ou menos 12 anos, eu conseguiria um valor patrimonial acima da inflação, como nós já desconsideramos a inflação, de R$105 mil, que seria o suficiente, junto com esses R$50 mil investidos, para me comprar uma casa similar à minha à vista. Ou seja, de vez eu pagar por 30 anos, em apenas 12 anos eu conseguiria o valor para adquirir o imóvel. Claro que alguém vai questionar, mas o imóvel vai valorizar mais que isso. Mas como eu disse, o investimento está sendo conservador, o aluguel está mais caro do que de fato é. E quando você tem um imóvel próprio, você tem despesas que no aluguel você não tem, que envolve a manutenção, IPTU, algumas conservações que você tem que fazer, entre outras coisas. Além disso, eu coloquei um investimento conservador, entre outras coisas. E nem sempre o imóvel valoriza tanto quanto a gente acredita. Às vezes o bairro pode se tornar muito ruim, pode ter bares e outras coisas que prejudicam, violência, entre outras coisas. Então é impossível fazer um cenário perfeito com todas as hipóteses do mundo. Mas aqui dá para a gente ter uma boa ideia. Se você não confia no meu cálculo, você pode vir, por exemplo, num site, fazaconta.com, e aqui tem a própria ferramenta de financiamentos. Então para adiantar, eu já preenchi com os dados parecidos do que eu financiei, 142 mil, o valor do aluguel 650, o valor de entrada 40 mil e tal, e ele já fez essa conta. Ele mostrou que após 30 anos meu imóvel vai valer 855 mil, já o investimento após 30 anos eu teria 1 milhão e 339 mil. Ou seja, eu teria o dinheiro para comprar o imóvel, mas quase dois imóveis, só com investimento. Então isso mostra que de fato, embora as variantes podem mudar, o próprio nome já fala variante, então isso mostra que o meu cálculo, embora talvez não seja 100%, mas dá para a gente ter uma ideia, que financeiramente você investir o dinheiro e morar em aluguel, no geral, vai compensar. Isso significa que é 100% dos casos? Não. Pode ter casos que um aluguel às vezes é muito caro, os imóveis não valem tanto, entre outras coisas, que podem distorcer o cálculo. Mas, na maioria dos casos, de fato, financeiramente é melhor você investir do que alugar. Então, resumindo a parte financeira, nós vimos que, na maioria dos casos, até aconselho você entrar nesse site, faz a conta, e você colocar as suas premissas, o que você acha razoável, mas na grande maioria dos casos, financeiramente, de fato, vai compensar você investir o dinheiro e com o investimento você pagar o aluguel, porque existe uma diferença entre a parcela e o aluguel que, de fato, é significativa. Claro que vão falar que, assim, quando você está pagando o financiamento, você está pagando algo que é seu. É verdade, parcialmente, mas, na verdade, você comprou o imóvel, mas você alugou o dinheiro, que acaba dando a mesma coisa. Muitas vezes, se você deixar de pagar a parcela, o que vai acontecer é que você vai perceber que o imóvel, na verdade, não é 100% seu. Então, acaba que dando mais ou menos na mesma, nesse sentido de ter caso ou não. Mas, essa foi a parte financeira. Então, surge a pergunta, se eu sabia de tudo isso, se eu sabia que, de fato, investir é melhor do que comprar o imóvel, por que eu decidi comprar? Bem, para responder essa pergunta, vem a parte 2 do nosso vídeo, que é a questão de coisas que não são apenas materiais, não é verdade? Por exemplo, vamos perguntar, andar a pé ou andar de carro? Qual que é mais econômico? É evidente que você vai falar para mim que é andar a pé. Viajar ou deixar de viajar para juntar o dinheiro? Qual que é mais financeiramente vantajoso? É óbvio que é não sair de casa e ficar em casa e guardar o dinheiro. Mas a pergunta é, quem que vive pensando simplesmente todo o tempo só na questão financeira? É óbvio que isso não faz sentido, né? Afinal de contas, não, a sua vida seria juntar dinheiro e não usufruir a vida. Precisamos ter equilíbrio. Então, por que eu decidi comprar o imóvel? Porque, embora do ponto de vista financeiro, de fato, seja mais vantajoso investir, eu, particularmente, eu sinto que o imóvel seja uma segurança a mais. É claro que eu confio na bolsa, eu invisto também na bolsa de valores, em ações, ETFs, entre outras coisas. Mas eu ainda acho, posso estar certo ou não, que o imóvel me dá uma segurança, me dá uma paz de espírito de saber que eu estou dentro de um imóvel, que ainda que eu tenha um contrato a honrar, aquele imóvel é razoavelmente meu. Eu posso reformar, eu posso pintar as paredes onde eu quero, eu não preciso ficar mudando, dando satisfação para a imobiliária, eu posso, por exemplo, instalar painéis solares, enfim. É, de certa forma, uma propriedade que eu posso interagir. Outra coisa é que, por mais que eu tenha algum conhecimento de investimento, que eu invisto há alguns anos, eu nunca tive a experiência de passar a minha vida inteira investindo para ver o resultado final. Mas, meus pais, meus avós, por muitas gerações, já tiveram a vida inteira um imóvel. Então, isso me dá mais uma garantia que, embora financeiramente não seja melhor, é uma opção que eu tive de ter. Então, como eu considero? Eu considero o imóvel não apenas como uma necessidade. Embora nós precisamos morar em algum lugar, nós podemos morar de aluguel. Mas eu considero o imóvel como um desejo que você tem de ter algo aliado a uma necessidade. Então, se você é aquela pessoa que você gosta da sua cidade, que você sente a necessidade de ter um imóvel próprio para você morar, talvez faça mais sentido você comprar. Por outro lado, se você é uma pessoa que está sempre mudando, em busca de emprego, no meu caso, eu já tenho emprego, meu emprego é fixo, eu não pretendo mudar de cidade, mas talvez tenha outras pessoas que ainda vão fazer faculdade, estudar, mudar de cidade, enfim. Talvez não seja vantajoso, nesse momento, comprar um imóvel. Então, analise todos esses fatos. Se você tem a condição de pagar a parcela, se é um imóvel simples, se você vai querer mudar de casa com o tempo, também a sua família, a sua esposa, se você tem filhos, como isso vai te afetar, entre todos esses aspectos. Então, qual compensa mais? Comprar imóvel ou alugar financeiramente, do ponto exclusivamente financeiramente, e, em geral, financeiramente é melhor. Mas, levando em conta todos esses outros princípios, eu preferi, achei melhor eu adquirir um imóvel. E também, outro fator, é você ver em qual momento da sua vida você está comprando imóvel. Quando eu comprei essa minha casa, tem aproximadamente 22 anos. Eu tenho 31, então eu já estava com 28 para 29 anos. Eu já tenho um emprego estável, minha esposa já trabalha na cidade, eu gosto da cidade, quero morar aqui. Então, para mim, fez todo sentido. Mas, as suas constâncias podem ser muito diferentes. Então, e outras coisas, se você decidir comprar um imóvel, essa conta só leva em consideração você pagar o imóvel até o final, sem adiantar parcelas. Como tem vários outros vídeos aqui no canal, como eu já mostrei, você pode abater os valores dessa parcela, e diminuir drasticamente esse valor que nós mostramos de R$ 345 mil que você vai pagar até o final do período. Então, você aliando investimentos, adiantando as parcelas, pode ser que para você acabe sendo vantajoso. E fora que também, aluguel tem alguns transtornos de fato, não é verdade? Às vezes pede a casa, você não gosta da casa, embora você possa mudar, sempre tem problema de documentação, incluindo fiador, entre outras coisas. Bom, esses foram os aspectos, as considerações. Espero que ele sirva de norte para você tomar uma boa decisão. Mas diz aí nos comentários, você já comprou o seu imóvel, pretende comprar, ou você está investindo e mora de aluguel? Muito obrigado por ter assistido, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.